Eita força rascada que tá aqui, olha, 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 ave maria, é, o homem, tem certeza que dá água aqui? Dá água que é o parantezinho, olha, dá raso viu, raso aí ó, pode cavar, então tá bom, então quanto for o trabalho de vocês meninas? Mil, mil, que barato viu, foi né, foi, um trabalho desse, eu vou pagar porque mulher não é bicho andar mentindo, mas aí, então tá bom, então aqui nós pode cavar, pode cavar, em quantos metros? Dá uns mil né, é bem rasinha, então vai ser raso mesmo, é raso, arrancou a pedra da água, tem pedra em Mandacaru tem água né, e aí ó, moça, muito obrigado, muito obrigado, e água cristalina viu, água da boda, tá beleza, não dê, vamos lá, tchau viu, muito obrigado, qualquer coisa eu vou procuro vocês, tá bom, e aí Reginaldo, a Lina é mulher de andar mentindo né, se ela se falou que dá água aqui nós vamos cavar né, vamos cavar, vai lá, vamos quatro ajudantes, e vamos descer o outro, Ela disse que eu não, com a pedra aqui já era, com a pedra é pequenininha, só dá uns três metros de pedra, então beleza, vamos lá, vamos, bora, vou vai chamar quatro lá que eu vou ver se eu arrumo dois daqui desse lado, tá bom, as mulher ali não mentem não rapaz, vou lá Aqui o prato e a concha, pode, se sinta à vontade, viu, taque as panelas, tá bom, posso comer à vontade né, pode ficar à vontade, eu como um pouco patrão, não gosto de comer muito não viu, não, mas tá certo, carninha, arroz, feijão, ei patrão, tem uma saladinha lá não de alface? Mais uma comida melhor do que essa aqui, tu pede salada ainda? Não, tá bom, tá bom, então eu posso ficar à vontade né, tá bom, tá bom, tá bom, obrigado, e chapatrosta é feia mesmo com essa roupa viu, roupa feia do troço, já que ela disse que eu posso ficar à vontade, eu vou levar um bocado dessa carne pra fazer, eu levando a carne, a mulher não pressionei com o senhor que eu tenho na Não sei se o senhor bota arroz também Patrão, terminei viu, eu vou trabalhando viu Vou cuidar Deixa eu olhar aqui se temendo a carne do meu marido Meu Deus do céu Que ganança é essa? Levar a carne todinha E agora? Quando meu marido chegar? Por isso que é ruim ó, por isso que é boa a pessoa botar no prato Tá sem jeito agora, fazer outra mistura Eita, prenderam o malo viu Patrô, olá moço Oxe, esse não é lá na sombra não? É, história de sombra É aqui mesmo no meio do tempo Se eu vou comer aonde? Comer aí sentado Tá vendo aí no fogo não? Eu vou comer na sombra ali sentado Vai comer aí e pronto, e acabou a história Oxe, patrô, eu tô aqui trabalhando, eu não posso sentar no canto não, é? Foda aí ó, eu tô pagando cem reais, meu filho, é pra você passar o dia trabalhando, não é pra ficar sentado não Minha patrô, eu peguei sete horas, então eu tenho direito de duas horas de almoço, que eu faz cinco Lá onde você tá trabalhando, os outros cantos, aqui o negócio é assim, acabou a história Aí assim, então toma seu almoço, toma Não, toma os pratos, mas que eu vou levar Toma seu almoço Pois traga de volta, só que rende Eu não sou escravo de ninguém não, não é porque eu sou pobre, eu só preciso estar se humilhando a você não Eu tô brigando a trabalhar com ninguém não, viu? Pois, vai comer você Arrume outro pedreiro, que eu não tô sentado trabalhando aqui, eu não faço parte de comer não, viu? Eu não tô brigando não, predê, só que eu não quero que tu vá almoçar lá na mesa Pra cá, já arrumou outro pedreiro Não se preocupe, eu não vou trazer, agora eu só sei, eu tá pronto Ah, agora eu vim dizer, o cabra tá trabalhando, a pessoa acha que o cabra é espregado dela, eu não sou escravo teu não, dona Maria Comer no meio do tempo, como é que pode? Ah, rapaz, ainda bem que é o primeiro dia de serviço, porque se fosse dois dias eu não aguentava não Vou juntar minhas coisas, vou, vou, vou